Acelerada, que áudio do WhatsApp, tem informação de qualidade e tem, ó, energia sempre lá em cima. Chega um doido e que essa semana seja abençoada, viu? Tem informação chegando, sapeca na tela, por favor. Ó, tá feliz, hein, bebê? Bom dia pra você, tudo bem? Te pegamos no flagra. O que que tá rolando aí? Eu quero saber, compartilha essa alegria, essa felicidade com a gente aqui, Tatuzinho.